A quem cabe interpretar autenticamente o depósito da fé? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos falando da tradição, estamos falando do depósito da fé, estamos falando daquele, daquilo que recebemos de Deus, e estamos falando daquele que quer se revelar a nós, Jesus Cristo. E a pergunta de número 16, ela diz assim, a quem cabe interpretar autenticamente o depósito da fé? Veja que estamos diante de uma questão, questão esta que é fundamental. A quem cabe interpretar? A cada pessoa, por conta própria, a um grupo, a um determinado grupo, a interpretação autêntica da fé, do depósito da fé, compete exclusivamente ao magistério vivo da igreja. Isto é, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, e aos bispos que com ele estiverem unidos. Com isso, o que se garante? Se garante que a palavra de Deus tenha a mesma interpretação. Porque imagine se houvesse toda liberdade neste campo, diante da mesma passagem da Bíblia, um diria que significa A, outro diria que significa B. Talvez opiniões diferentes, ou talvez totalmente opostas. Ora, a verdade é a verdade, uma só, em qualquer parte do mundo. Não pode ser a verdade na ótica do gosto pessoal. Justamente para quê? Para que não ocorresse isso, o Senhor Jesus entrega para quem? Através dos apóstolos, este depósito da fé ao sucessor de Pedro, e aos bispos que, em comunhão com ele, e aí, quando se fala, quando se trata de definir uma verdade, que nós chamamos de dogma, cabe somente ao sucessor de Pedro, o Papa, o bispo de Roma. E chamamos de Papa ao sucessor de Pedro, que é unido a todos os bispos, que ali estão reunidos com ele, para definir o dogma de fé. Por isso, mesmo antes de definir um dogma, aliás, as definições são raríssimas na história da igreja, antes de definir, o bispo de Roma consulta todos os seus irmãos bispos do mundo inteiro, perguntando o que pensam daquela verdade. E quando há um consenso, quando ele percebe, o bispo de Roma, que todos os seus irmãos bispos pensam da mesma maneira, é que também o povo de Deus, que é animado pelo Espírito Santo, pensa também da mesma maneira. Aí é que definem um dogma de fé. E o último dos quais foi definido em 1950, o dogma da assunção de Maria ao céu. Portanto, as verdades da fé estão sob a responsabilidade e o cuidado da igreja, isto é, daqueles que dirigem, especialmente daqueles que recebem o carisma da verdade. O bispo de Roma, que nós chamamos de Papa, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, do mundo inteiro unidos. Aliás, o bispo de Roma faz com frequência, não só diante das verdades, mas diante da necessidade de dar uma resposta para o mundo. Daí a importância da convocação de concílios ecumênicos, de sínodos. Nós vamos ter em outubro um sínodo em Roma. Veja que o Papa convocou para um sínodo das reuniões que o Papa faz com todos os bispos, ou com determinados representantes, representantes que estão em várias partes do mundo, e que ajudam a ter um melhor esclarecimento de respostas que a igreja deve dar. Então, alegremos-nos, porque o Senhor não deixa a cada um de nós esta imensa responsabilidade de tomar e definir questões tão importantes. Mas nós temos a possibilidade hoje de conhecer a verdade, uma verdade que nos liberta, porque alguém recebe uma graça especial para cuidar deste depósito da fé, para que você, na obediência, acolha estes ensinamentos e os coloque em prática. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade. Do vosso iletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.